O meu Deus é forte Ele é mais que perfeito, não existe defeito pra lhe intimidar É correto demais, o que faz é perfeito, ninguém o reprova Ele age em prol daquele que é fiel e o seu nome adora Resumindo a conversa, o meu Deus é santo e não tem palca trua Ele entra na guerra, guerreia por ti, a vitória é sua É ele que faz, é ele que manda, é ele que tem o controle de tudo É ele que é o maior do universo, Deus absoluto É ele que tem a chave da bênção, é ele que abre a porta e fecha Se ele ordenar que vai te abençoar, alguém peça O meu Deus é santo e não tá pendurado em nenhuma parede A pessoa dele não precisa ser carregado por gente Meu Deus é diferente, não é qualquer um que se vê por aí Ele não fica parado e já que ele anda, olha ele aqui Ele está no recinto, operando milagres, fazendo proezas Fazendo proezas, libertando o cativo, levantando o caído Que estão na sarjeta, esse Deus é tremendo e além do inferno Aqui não impera, quem se levantar contra o povo de Deus vai cair por terra É ele que faz, é ele que faz, é ele que manda, é ele que tem o controle de tudo É ele que é o maior do universo, Deus absoluto É ele que tem a chave da bênção, é ele que abre a porta e fecha Se ele ordenar que vai te abençoar, alguém peça O meu Deus é santo e não tá pendurado em nenhuma parede A pessoa dele não precisa ser carregado por gente Meu Deus é diferente, não é qualquer um que se vê por aí Ele não fica parado e já que ele anda, olha ele aqui Ele está no recinto, operando milagres, fazendo proezas Fazendo proezas, libertando o cativo, levantando o caído Que estão na sarjeta, esse Deus é tremendo e além do inferno Aqui não impera, quem se levantar contra o povo de Deus vai cair por terra